Olá, aqui quem fala é o professor William. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre persistência de dados usando o Java, mais especificamente usando o JPA e o Hibernate. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o que é o JPA. O JPA é uma especificação para persistência de dados em aplicações Java Enterprise Edition. Basicamente, são aplicações empresariais de grande porte que são executadas em algum servidor de aplicação Java. O JPA, como eu disse, é uma especificação e por ser uma especificação ele não tem nenhuma implementação. Ele vai ter apenas interfaces que devem ser implementadas por provedores de serviços de persistência, como por exemplo o Hibernate. Esses servidores de serviços de persistência podem ser tanto providos pelo servidor de aplicação, como por exemplo o servidor JBoss, ou podem ser providos por um framework individual como o Hibernate. Então, no nosso exemplo aqui, a gente não vai fazer uma aplicação Java E, vamos fazer uma aplicação Java comum, e aí vamos utilizar então o Hibernate como provedor para o JPA. O JPA estabelece várias interfaces, como eu disse, que devem ser implementadas pelo provedor como o Hibernate, e essas interfaces são as interfaces que a gente vai utilizar na nossa aplicação para a gente fazer persistência de dados. Então, aqui nesse diagrama, a gente tem uma visão geral da arquitetura de uma aplicação que utiliza o JPA. Aqui teremos no topo essa aplicação com seus objetos de persistência, que são objetos criados a partir de classes que modelam os seus dados, que vão ser persistidos no seu banco de dados. E aí, você vai utilizar as especificações do JPA, para então fazer a persistência por meio do provedor que você estiver utilizando na sua aplicação. Então, aqui a gente tem várias interfaces, que são todas importantes para realizar a persistência. Eu vou falar de duas principais primeiro, e depois a gente vai falando sobre as outras ao longo dos exemplos. Primeiro aqui, EntityManagerFactor. Essa classe é responsável por criar as configurações necessárias para realizar a conexão com o banco, e a partir dela a gente cria várias instâncias de EntityManager para realizar a persistência. Então, o EntityManager, como o próprio nome sugere, ele é responsável por gerenciar as entidades de persistência, que são os objetos que você vai persistir no seu banco de dados. Então, quando você cria uma instância dele, cria uma conexão com o banco, e aí você usa a sua conexão por meio dele para realizar a persistência dos seus dados. E aí, aqui nessa próxima camada, é onde o Hibernate vai entrar, que é o provedor de implementações para essas interfaces aqui. Então, o Hibernate vai ter implementações para cada uma dessas interfaces. E aí, por fim, nós temos aqui o driver do JDBC. O JDBC, para quem não sabe, é a forma padrão do Java para você realizar a persistência de dados. Só que, atualmente, não se utiliza muito diretamente o JDBC, porque ele é mais complexo. Então, você acaba tendo que escrever mais código, e acaba sendo mais propenso a erros, porque, digamos que ele não é feito totalmente voltado para facilitar a persistência de dados, em uma aplicação com um design orientado a objetos. Então, o JPL Hibernate vem para facilitar isso, fazer esse mapeamento de classes que você tem, para as tabelas do seu banco de dados, que é o chamado de mapeamento objeto relacional. Beleza? E aí, por fim, temos aqui o seu banco de dados, que a gente vai se comunicar com ele por meio dos drivers de conexão JDBC. E aí, então, vamos começar a ver pela parte prática como fazemos isso. Então, para começar, pessoal, vocês têm que fazer o download das dependências. Idealmente, quando vocês estiverem aí com conhecimento mais avançado sobre, por exemplo, gerenciadores de dependências, como o Maven ou o Gradle, eu sugiro que vocês utilizem um gerenciador de dependências, tá? Que é uma forma mais correta aí de incluir as dependências nos seus projetos. Mas como a gente está começando agora, trabalha com isso, né? Vocês não viram isso ainda. A gente vai começar fazendo, então, o download manual, incluindo as dependências manualmente no nosso projeto. Então, nesse site aqui, seria um guia aí para início rápido com o Hibernate. A gente tem um link para download na seção 1.2 aí, dos arquivos necessários aí para usar o Hibernate, tá? E aqui vai ter, inclusive, os arquivos necessários para o JPA também, tá? Aqui, pessoal, fiquem atentos para não fazer o download dessa dependência que está em verde aqui, tá? A gente não vai usar ela. Eu não sei por que ela fica em destaque aqui, mas o que a gente quer fazer o download é uma dessas aqui. A gente vai pegar a última versão estável disponível, no meu caso aqui 5.4.26, vamos baixar o .zip ou .targez, tá? Eu já fiz o download aqui na minha máquina. E aí, uma segunda dependência que a gente precisa é do banco de dados que a gente vai utilizar. No meu caso, eu vou utilizar um banco de dados em memória. E aí, um dos exemplos de banco de dados em memória é o HSQLDB. Na verdade, ele não é só em memória, né? Ele tem a opção de ser utilizado em memória, mas pode ser utilizado de outras formas também, como, por exemplo, salvando em arquivos ou tendo um servidor próprio dedicado também, tá? Vou usar ele em memória para facilitar aqui, para vocês não terem que ficar criando as tabelas e configurando isso manualmente, tá? Então, é só clicar nesse link para baixar a última versão disponível, tá? Já fiz o download de todas essas dependências, está aqui nessa pasta, e extraí elas para essas duas pastas aqui, tá? Então, vamos começar agora a criar o nosso projeto. Eu estou usando o Eclipse. Vou criar um projeto Java comum. E aqui, novo. Vou selecionar aqui a opção projeto Java. Vou dar o nome aqui de exemplo JPA. Clico em Next. Aqui ele tem a pasta Source já criada por padrão, né? Que é onde a gente coloca o código fonte. Vou criar mais uma para a gente colocar arquivos de configuração chamada QSources, tá? Isso aqui, pessoal, não é a nomenclatura padrão, tá? Tem uma nomenclatura que vai envolver outras subpastas, como, por exemplo, pasta de textos. Mas como vocês não viram ainda a criação de textos automatizados, eu só vou fazer dessa forma aqui para simplificar. Clico em Finish. E estou aqui, então, com o meu projeto criado, com as duas pastas aqui. Agora a gente precisa adicionar as dependências aqui nesse projeto. Como eu disse, eu vou fazer isso manualmente para facilitar, tá? Vou criar uma pasta aqui, Lib, que é um nome que geralmente se usa quando a gente coloca as dependências manualmente num projeto. Então, o meu projeto está criado aqui dentro de Workspace. Eu vou copiar primeiro a dependência do HSQLDB. Vai estar aqui em Lib. É esse arquivo aqui, HSQLDB.jar. Copio ele. Vem aqui na pasta do meu projeto. Entro na pasta Lib. E colo ele aqui. Agora, eu vou copiar as dependências do Hibernate e do JPA. E aqui, Lib. Reparem que tem várias subpastas aqui. Dependendo do que você for utilizar do Hibernate, você vai ter que adicionar arquivos de pastas diferentes, tá? No nosso caso, como é só o básico, é só da pasta Record aqui, tá? Seleciono tudo, copio. E vou lá no meu projeto e colo também. Colei aqui. Então, beleza. Estou com todas as dependências na pasta do meu projeto. Agora eu vou atualizar aqui, tá? O F5. Vai aparecer as dependências aqui para mim. Eu posso selecioná-las. No caso do Eclipse, tá? Seleciono todas elas e... Seleciono a opção aqui, Build Path. Add to Build Path. Agora, reparem que ele foi adicionado aqui no Reference Libraries, que são as bibliotecas que a gente vai utilizar, tá? Eu estou falando o termo bibliotecas, né? Mas mesmo sendo um framework, como o Hibernate, ele vai tratar como bibliotecas no sentido de ser uma biblioteca, tá? Porque o Hibernate é um framework. Mas no sentido de ser um arquivo, um arquivo, né? Contendo o código Java externo, que a gente vai utilizar no nosso projeto aqui, tá? Beleza. Então, tem as dependências aqui. Agora a gente pode começar com a implementação. Então,